Uma reação a esta vitória? Foi uma vitória do PS, que já buscou esta vitória. É uma vitória do PS, que é uma vitória do PS, que é um mandato em que as freguesias que é que eu estou representando, fiquem a ganhar mais do que nós neste momento queremos. Mas importa agora dar-lhes parabéns ao adversário, também já me dirigia à sede do PSV para falar com o Dr. Ricardo, não estava, mas neste momento é dar-lhes parabéns aos vencedores, consular-nos pela saída e preparar-nos para os próximos quatro anos. Quatro anos de luta, não sempre os quatro anos de luta, mas isso o que nos espera e espero que este seja bem para o sexo. Presidente, em relação a necessidade de uma votação jurídica nos independentes, temos a saber também o que temos nesta preguesia, elegeram o representante da Assembleia de Preguesia, os outros pertencem aos independentes para o Cesar. Como é que se sente também, por exemplo? A mais quatro anos aqui na Assembleia de Preguesia de Cesar, naquele que já nos fez. Será o seu último mandato? O que é que pretende fazer? Já adiantou também algumas das linhas orientadoras deste mandato, muito claro, para o máximo dos meios FM. Lembrar também quais serão as prioridades nestes quatro anos para o Cesar. As prioridades são muito patrocinadas no nosso programa. Aquilo que nós temos, o grande exemplo da Assembleia de Cesar, é tornar-se a dar uma nova centralidade. Uma nova centralidade na Assembleia de Preguesia. Temos condições para isso e é aquilo que nós procuramos, que cada ação que a gente consiga fazer, seja por favor, seja nesse sentido, com esse objetivo, nos atornar de Cesar diferente, num ponto que seja atrativo aos visitantes, que seja para o bom para as pessoas se fixarem, para as pessoas se fixarem, se lá se quiser fixar, e é isso que nós iremos lutar para conseguir durante estes próximos quatro anos. Exatamente. Em relação a esta vitória do Partido do Sul, esta vitória da Histórica, que é que espera também da Câmara Municipal de toda a Cesar, como presidente da Assembleia de Preguesia? Nós esperamos sempre melhor e, durante a campanha, ficámos atentos aos candidatos, aos candidatos, aos candidatos, aos candidatos, ao PSG e ao PS. Esperemos que este clube, pronto, não é aquilo que aproveitaram. Estou convencido que o farámos. Isto não é um trabalho difícil, não é um trabalho de pedir e dar, é uma parceria. que começa hoje e que irá terminar. No meu caso, daqui a quatro anos, nem o Liberador dos Meios, nem o Cesar, que vão acabar. Irá, com certeza, pessoas que podem continuar com os nossos projetos, a implementar a maioria que é aquilo que nós, por exemplo, podemos fazer. E aquilo que descobre agora é muita força, muita motivação, durante estes quatro anos, atingir os objetivos com os quatro anos. Exatamente. Parabéns aos engenheiros da quinze horas. E aquilo que vocês têm de estar tranquilos, porque somos todos do Liberador, e trabalhamos todos para um objetivo comum, que é tornar o Liberador dos Meios melhor e que estou conseguindo precisar dar-me melhor. O nosso objetivo era colocar um elemento na Assembleia Municipal, o que não foi, de facto, atingido por escassos votos. De qualquer forma, há um sinal, há uma leitura que nós já fizemos, em que nas juntas, nas uniões de juntas freguesias, nós estamos em quarta posição. Portanto, isso é um sinal de que a população, de facto, respondeu à nossa mensagem, ao nosso incentivo para a mudança. De qualquer forma, a nível do Conselho, há uma manifestação de mudança bastante focada no Partido Socialista, o que nos leva a crer que a opção foi, de facto, eleger elementos do Partido Socialista para a Câmara Municipal, e daí que devem ter preferido, naturalmente, ou terem visto, nessa mudança, a melhor opção, não é? Sim. E uma vez que destaca esta necessidade de mudança que eu vou sempre aqui em Oliveira das Mães, a lista independente pretende continuar a lutar pela causa, ou como é que irá reagir a estes resultados? Pois, será um trabalho muito mais difícil, uma vez que sensibilizar a população, mobilizando a população através dos deputados municipais de outros partidos, será, de facto, um trabalho mais laborioso e difícil, não é? Mas, de qualquer maneira, o papel desta lista, da Senhora de Freguesias, junto ao coração, não se jogou até aqui. É o princípio, de facto, de uma mobilização de cidadãos com propósito. É importante que os neberenses reflitam sobre este novo fenómeno político, não é? Uma nova forma de estar na política. E também sensibilizar os outros deputados da Assembleia Municipal para que esta causa não possa ficar esquecida e ser resposta. Obrigado. 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 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 7, 1 8, 1 8, 1 9, 1 10, 1 8, 2 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós queremos que o governo de governantes Participe aqui ativamente Não só nas assembleias municipais Mas também nas reuniões Na Câmara Municipal Porque achamos que dessa participação Saia em beneficia da nossa democracia Saia em beneficia da nossa comunidade Portanto, ele ainda satisfaz Seguramente fazer esse trabalho Tenho a garantia Teremos ali uma excelente Presidente da Assembleia Municipal Tenho ali a garantia Teremos ali a Casa da Democracia A funcionar em treino E será mais uma vez O órgão que vinifica O poder local e vinifica a comunidade da organização Muito bem, uma mensagem final Gostar-se deixar aos Comissões Bem, aos que nos vim Aquele encontro Que são 4 anos de mandato Para lá ouvir Agora foi a primeira vez Que a gente está fechando A Câmara Municipal A mensagem final Respeca-se também Prioridades Do seu ponto de vista Para este mandato Já A mensagem final É uma mensagem De agradecimento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um agradecimento Pela confiança Que aí nós Deputaram E obviamente Que nós Estamos bem conscientes Das responsabilidades Que essa confiança Nos trouxe Nós conhecemos Os problemas Que temos Para resolver Sabemos que são Problemas muito complexos Que vão exigir de nós Muita atenção Vão exigir de nós Muita capacidade De resolução Mas naturalmente Tivemos 4 anos Para nos preparar Tivemos 4 anos Para apresentar propostas Para o desenvolvimento Deste conselho Os oligarenses Interiorizaram Mas as propostas Manifestaram Digamos assim A sua promocionância Com as propostas Com este resultado Especial E o que nós queremos Saber é naturalmente Em primeiro lugar Atender a nossa raiva Nós temos um síndrome De extraordinário Que nos orgulham todos Tem que ser acarinhado Tem que ser dado As respostas públicas Que permitem A sua consolidação E isso Nós vamos tentar fazer Nós vamos em primeiro lugar Procurar Trazer melhores condições Para as nossas zonas industriais Trazer melhores acessos Para melhor cantilhar E melhor filtro elétrico Para o trato de aulas De internet De alta nacional De fibra bótica Vamos procurar Para construir novas zonas industriais Vamos procurar Depender que o investimento Que é fundamental Para a criação Para a criação Para a criação Temos um momento De criar uma extensa possibilidade Temos uma implementação Que também Que profunda Para fazer Suma por também De tratar Uma grande responsabilidade Muito pouco Foi feito Nos últimos anos Há um enorme trabalho Pela frente Temos que criar A nossa cultura Temos que proteger O nosso património Articológico O nosso património Estronómico Nosso património religioso Nosso património natural Temos o problema Da rede Na agressividade Que resolvemos Que é um problema De saúde pública Mas é também Um problema Ambiental Que afetam profundamente A competitividade Das nossas empresas E do nosso território E portanto Digamos Temos um trabalho Muitos que temos Para fazer Mas eu dou Os alegamentos Sem garantia Que estamos motivados Que estamos profundamente Encolhados E disso E é isso Vamos procurar Fazer um grande Confiança Que temos Obrigado 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 Olá a todos Os ouvintes da AssoBegFM De facto É uma noite histórica Para o Partido Socialista Como nós dizíamos Nos nossos cartazes Que queríamos fazer história Estamos a fazer história Uma enorme alegria Para nós Enquanto Eleitos Neste momento Ao fim de tantos anos Queremos Que é toda a Justiça Ao Partido Socialista Também ter a oportunidade De gerir a Câmara Municipal Onde é o primeiro da AssoBegFM E demonstrar a todos Os oliverenses Que queremos Também Fazer mais e melhor Por este Conselho De facto Como disse Eu estive na Junta de Freguesia de Moreira Oito anos Com muito gosto Um grande orgulho Ter sido Autarca daquela freguesia E portanto Estou preparado Para assumir O meu cargo Como vereador Na Câmara Municipal Preparado Para trabalhar Estou preparado Para dar algo melhor Para que o Oliveira da Assemes Seja cada vez mais Um grande Conselho Um Conselho Que na Junta Cada vez mais forte É isso que todos nós queremos Neste momento Por facto E agora Estamos a viver Esta emoção De festejo Mas obviamente Já estamos focados Com o trabalho Que temos pela frente Um trabalho Muito exigente Mas com a A nossa disponibilidade A nossa alegria E o nosso gosto Porque temos muito gosto Em agradecer Estes cargos políticos Vamos de facto Não recuperar As expectativas De Julio Iberenses E vamos Tenho a firme A convicção De fazer um bom trabalho Durante estes 4 anos Os Julio Iberenses Não vão dar-nos o voto Mal ou não Exato Foi comentário também Aos Deputados Em Loureiro Aos Deputados Aos Deputados Aos Deputados Aos Deputados E os Srs. Mas ao mesmo tempo Também aderiram A União Deputados Aos Deputados Aos Deputados Aos Deputados Como louraense vou dizer obviamente que estou triste, não temos que conseguir porque fizemos um bom trabalho durante estes 8 anos. O Fernando, que é o eleitorado de Sodeio, que foi o candidato agora, fez também um bom trabalho, o Daniel se equipara também um bom trabalho, para passar a hora à vista. O eleitorado, a eleição foi muito desparada, o eleitorado entendeu que fazer outra escolha, nós respeitamos obviamente, e agora é andar para a frente, a partir de agora já não há eleição, a partir de agora há presidentes de junta, há vereadores, há presidente da Há outros eleitos e portanto é desta forma que temos que encarar as coisas e fazer o melhor que cada um ao sábado, vê-lo ou para o nosso até país. Muito bem, uma mensagem final que não nos dá-se deixar até nos ver quem nos ouve sobre este governo? É, fizemos, é essa, acho que esta frase encerra tudo o que nós sentimos, fizemos história e estamos prontos para trabalhar. Muito bem, muito obrigada. O que é que se sente com este resultado eleitoral? Portanto, sinto muito bem, quero eu, quero a minha equipa, com muito orgulho, foi um esforço muito grande, uma luta muito grande, mas conseguimos vencer, o PS nunca venceu em Pajões, venceu este ano pela primeira vez desde 25 de abril e portanto isto por nós foi uma vitória histórica e quando fica a mercado aparecia por uma pregação de Pajões, não há dúvidas. Falando em vitória histórica, tivemos também uma aqui em Oliveira Desemeyes, o que diz nós, o leito presidente da Câmara Municipal, que era também este resultado comparável ao PS, não só na Câmara Municipal, mas também na Assembleia Municipal, com a maioria e com a mulher a frente dos sistemas da Assembleia. E de cara, muito bem, muito bem, acho que vai ser um virar aqui na história, realmente. Oliveira Desemeyes estava a precisar desta mudança há muitos anos e hoje conseguimos uma mudança e conseguimos ser diferentes e trabalhar, acho que vamos trabalhar em Portugal Municipal, vai mudar, portanto, a Câmara Municipal vai mudar com todas as esperanças que estão a acontecer. Então, de alguma mensagem que está a se deixar às pessoas de Pajões e aos independentes em geral com esta vitória de Pajões? A mensagem que quero desejar é que o Pajões e os Oliveira Desemeyes que podem confiar na equipa do PS, que é a nível que cresce, que é a nível de Conselho. Vamos trabalhar melhor, que é que seja o melhor Conselho e acho que toda a gente se iam adenhar com estas vitórias. Associação, Ana, como é que encara esta vitória? Com preocupação, acho que foram quatro anos onde tentámos fazer um trabalho sério da oposição, acho que foi importante, a democracia não vive sem a oposição, mas também agora estava na altura de passar para uma outra fase e a única coisa que eu espero e por isso misturado com alegria está alguma ansiedade no sentido de poder responder às expectativas que as pessoas apresentaram em nós. Exatamente. Em relação à Assembleia Municipal, a Helena Santos também assume agora a presidência da Assembleia Municipal, pela primeira vez o Partido Socialista também conta deste órgão e pela primeira vez uma mulher assume os destinos deste órgão, um comentário também a esta pergunta. Mais do que ser uma mulher, é ter sido a doutora Helena Santos, que acho que vai ser uma excelente presidência. É óbvio que nos satisfaz perceber que as mulheres estão a chegar nos carnes políticos e eu tenho o seu papel, como tenho os homens, confio inteiramente que ela será o presidente de todos os os olivarenses, sendo isso o mais importante, agora é óbvio que se traduz a mudança que os olivarenses quiseram dar de forma clara, fazendo a mudança em todos os olhos. Era uma mensagem final que estou a se deixar? Eu queria, em primeiro de tudo, dizer-me obrigada pela confiança que depositaram em nós e quero-lhes dizer que continuaria a ser sempre a mesma ANA, sempre disponível, sempre no mesmo número de telefone, agora para outro tipo de problemas, mas completamente disponível para as mulheres. É algo que nós procuramos há muitos anos, andamos há muitos anos a trabalhar com isto e o ex-felico culminar de, não é de uma casa, eles não conheciam uma casa, eu conheci a história, mas a história é feita com o trabalho. Esta equipa à cama é uma equipa portuguesa há muitos anos e a equipa da Assembleia Municipal são-nos ver também praticamente a mesma, a doutora Helena está como líder da vice-línea bancada, como segunda e terceira há muitos anos e à Assembleia Freguesia nós fomos buscar uma pessoa com uma experiência normal, já foi candidato à Câmara e para mim hoje foi um dia especial porque hoje deixei ser o único, vou passar a ser o primeiro, o único, até agora era o único presidente, se juntou a Freguesia do PS e hoje passei a ser o primeiro que a gente espera que tenham a ter ainda, porque é uma maneira diferente de fazer política aquela que nós fazemos. Acredito que neste ano de Freguesias, pegamos em si Freguesias que era o PS e fizemos uma UPS. Foi um trabalho extraordinário de persistência, de apresentação de propostas, de trabalho sério e de calcorrear cada caminho, de tentar passar a mensagem às pessoas e é por isso que eu, para além de mandatário da candidatura, eu estive muito sentido a ser mandatário deles, que eu estou duplamente satisfeito. Muita pessoa foi um mandatário diferente, nós estamos habituados a ter um mandatário que é a pessoa de dinheiro, a pessoa de influência e eu, se vocês virem, nas apresentações, nas as pessoas de pessoas de trânsito e nas pessoas de trânsito e nas pessoas de trânsito. Até nisso nós fomos diferentes, nós fizemos uma candidatura séria, uma candidatura diferente, positiva, em que cada um não interessava o título, não interessava ser mandatário, não interessava o porto. Estávamos aqui para trabalhar, enfim, se que a gente vai. Muito bem. Uma mensagem final de expectativa também por estes quatro anos agora de mandatário? A mensagem é que os órgãos merecem-se confiar, confiar em que nós estamos esperando um Presidente a sério, finalmente vamos ter um Presidente. Não tenho outros voos para além disto, é isto que ele quer, é esta, é esta, o que lhe interessa é o fazer coisas e para mim a política isso mesmo, é um instrumento para fazer coisas e essa é a visão que o Joaquim Jorge tem. Eu acho que os órgãos só têm a ter esperança e vamos ter quatro anos para mostrar que é possível fazer diferente. Há bons de um lado, há maus de um lado e do outro, a gente boa de um lado e a gente boa do outro. A única coisa que pode fazer a diferença é isso mesmo, fazer diferente, é uma perspectiva de uma maneira, é uma maneira diferente de fazer as coisas e é isto que a gente vai procurar hoje nesses, é uma maneira diferente de fazer as coisas. Sabe, sabe muito bem, foram agora quatro anos de trabalho mas que tinham já antecedentes de muitos anos, gente muito dedicada, gente séria, gente muito competente, que deu muito a este projeto e naturalmente que vencer, vencer com esta demonstração tão clara que os Oliveira se criam verdadeiramente uma mudança e que nos confiaram a essa responsabilidade, tem realmente um sabor. Exato. Exato. A expectativa para chegar agora, para os quatro anos que seguem, muito trabalho, naturalmente. Muito trabalho. Acho que é fundamental que façamos uma avaliação rigorosa daquilo que vamos encontrar, que explicamos os olhos indivíduos, para que eles percebam a dimensão daquilo que é o possível, o caminho possível que nós poderemos fazer na autoquilo, mas não tenho dúvidas que, certo que não faremos tudo, que não resolveremos todos os problemas, estou certa que nem poucos ficarão com dúvidas, porque o rumo é o outro, que nós realmente trabalhamos com as pessoas, que estaremos atentas, que as ouviremos, que trabalharemos para elas e que essa cidade realmente retomará o brilho que já teve e a sensibilidade que já tivemos neste distrito e no país também. Muito bem. E és preparada para este novo desafio e uma mensagem que também gostasse de deixar neste desafio que agora é a nossa encariadora da Câmara Municipal que tem partido de seu distrito. É com a maior humildade no coração que assumiu este desafio, que me preparei para o assumir a partir do momento em que o João Jorge lançou o convite para fazer parte desta equipa. O que prometo é dar o melhor de mim, sei que se desce por causa da música, não é? Mas é mesmo sincero, dar o melhor de mim, trabalhar todos os dias para aprender, consolidar e estar ativa para o consumir. E não deixar o meu nome em lado nenhum, mas deixar-me comigo de uma equipa que trabalhou por esta terra e que fez realmente um trabalho importante para que os nossos filhos se orgulhem daquilo que nós vamos fazer daqui para a frente. Muito bem. O candidato do CDS-PP à Câmara Municipal, António Pinto Moreira, a quem eu pergunto como é que o CDS reage a estes resultados? Estes resultados ao nível de juntas de freguesia são muito bons. Nós tínhamos já há quatro anos uma junta de freguesia, que não reconduzimos, e vamos ter agora duas juntas de freguesia que são muito importantes no panorama do Conselho de Oliveira das Mães. São duas candidaturas muito fortes, são duas freguesias muito interessantes e as candidaturas que são muito boas vão ser de certeza absoluta que vamos ter, quer em na União de Freguesias de Pinheiro, Trabanca e Palmares, vamos ter quatro anos de desenvolvimento com o CDS. E quais são as expectativas para o mandato? As expectativas para o mandato, agora a Comissão Política do CDS irá reunir e iremos também apoiar todos estes duas presidentes de juntas de freguesia do CDS e iremos ajudá-los a materializar a passar na parte dos programas. Relativamente à Assembleia Municipal, o CDS tinha dois representantes, na sua opinião irá-se manter? Este número irá-se alterar? Eu não tenho, neste momento, ainda dados completos, dados finais para saber se mantemos os dois lugares na Assembleia Municipal. Não temos. Aquilo que sabemos é que, para a Câmara Municipal, os oliveirenses demonstraram que estavam mesmo fartos de um programa de gestão pelo PSD. E aí, também, durante esta campanha, penso que nós, CDS, também contribuímos para a informação aos oliveirenses. Tudo aquilo, a informação que nós demos aos oliveirenses em todos os debates, também ajudou a clarificar aos oliveirenses de tomarem consciência que havia que fazer alguma coisa. E aí, os oliveirenses estão soberanos e jogaram por seguro, eu compreendo, jogaram por seguro que foi completamente o voto útero, o voto útero foi para o Partido Socialista. O Partido Socialista tem uma vitória, uma vitória histórica, uma vitória merecida e uma vitória merecida. Aproveito aqui para dar os parabéns aos nervos aqui, Jorge, e desejar os maiores sucessos neste mandato que a Oliveira dos Meios bem precisa e que são, realmente, os dignos e os justos vencedores pelo programa que apresentaram, todas as suas ideias e a demonstração de conhecimento de realidades e das necessidades de Oliveira dos Meios.